Música Chegamos em Atenas e agora nada melhor do que ficar aqui na Acrópole para contar um pouquinho disso para vocês Música 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 Olha só que lindo, né? Tem um monte de gente passando, isso aqui é entupido, tem um calor infernal, mas é lindo de morrer Ele tem um mirante, muito, 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 muito lindo, vale muito a pena visitar As pessoas falam mal, mas eu estou gostando muito até agora Música Música Música